E aí galera do canal aí, tamo indo pra novo verão, família aí ó E antes de mais nada, dá um like, hein Mariana? Olha aí ó, tamo atravessando aqui a Ponte Rio Negro Daqui acho que duas horas a gente tá chegando no verão Ponte Rio Negro pra vocês aí Obrigado Ponte Rio E aí É, é um lugar do mundo Olha, olha Olha isso, olha isso Aqui é a Ponte da Morte Vamos ver se nós somos pretas da minha frente aí Ele quer postar no chato É isso aí